Olá, seja bem-vindo ao programa em pauta desta semana, onde vamos tratar sobre a lei do desarmamento. Dados divulgados pelo governo federal mostram que desde que a lei entrou em vigor, o número de homicídios ou de crimes relacionados à utilização de armas de fogo vem reduzido no país. A sociedade diz o contrário para debatermos esse assunto e também trabalharmos a hipótese de que o brasileiro está ou não preparado para portar uma arma de fogo nas ruas de todas as cidades do país. Nós convidamos até o estúdio do Ipauta o professor Charles Killing, que é especialista em segurança pública. Charles, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, obrigado pela participação. Vou abrir contigo justamente nesta pergunta. O brasileiro hoje, na tua avaliação como especialista na área de segurança pública, ele está preparado para portar uma arma de fogo a todo momento nas ruas ou não, pelo que a gente vivencia no dia a dia? Obrigado, Bruno. Para nós sempre é um privilégio estar aqui conversando com o nosso público em especial. Eu vejo da seguinte maneira, Bruno. Os dados têm mostrado para nós que, em linhas gerais, nós temos um público já, digamos assim, profissionalizado no uso da arma de fogo no país. Os números que a gente pega em termos de pessoas que passam por empresas de vigilância privada, não é um número pequeno. Essas pessoas recebem toda uma atenção específica, pontualizada para o uso e porte de arma de fogo. Tudo bem que é com relação ao ambiente privado, mas é aquele negócio. Ele está trabalhando no seu local privado, onde ele exerce a profissão de vigilante privado, ele sabe usar arma, ele tem todo um atendimento, uma atenção psicológica para a questão do porte e uso de arma naquele local, naquele estabelecimento. Isso não significa dizer que quando ele sai dali, que ele deixa a arma lá no estabelecimento onde ele trabalha, que ele não vai saber, em situações, digamos, em outros lugares, em outros ambientes, saber utilizar e como se portar, caso ele tenha a questão da arma de fogo. O grande detalhe que nós temos nessa questão da lei do desarmamento, do estatuto do desarmamento, é que quando ela surge no país, ela surge diante de um clamor social. Ela surgiu diante de um clamor social. Houve um assassinato, melhor, um desaparecimento de um jornalista no Rio de Janeiro, e uma emissora no país começou a fazer uma campanha, e aí se pegou a questão do estatuto do desarmamento. Quando a gente começa a analisar a lei friamente, comparando com o que nós tínhamos antes, o estatuto não veio para desarmar, ele veio para regularizar o uso da arma de fogo no país. E começou a legislar de tal forma que, de fato, ele acabou evidenciando toda uma situação peculiar no país, que é a questão da cultura do uso da arma de fogo. Ok, temos uma cultura no país. A lei, ela passa, então, a regular essa questão do uso da arma de fogo no país. Quem é que pode, de fato, usar arma de fogo? E aonde pode usar esse tipo de arma de fogo? E, por outro lado, ela também acaba apontando, esse tipo de arma vai ser para as empresas, ou melhor, para as empresas privadas, e outro tipo de arma, uso exclusivo do Exército. Então, ela passa a disciplinar nesse campo. Aí, vamos ter as questões de armas para colecionadores e tal, vai ter toda uma regulação com isso aí. Inclusive, guardas municipais, que antes não tinham o direito de usar arma de fogo, a partir do Estatuto do Desarmamento, então, a gente começa a perceber, ele abre a possibilidade dos municípios... Não é tão desarmamento assim, então. Abre a possibilidade dos municípios que tenham um número X de habitantes, aos guardas portarem arma de fogo, porque eles vão exercer, de fato, o trabalho de segurança pública. Interessante em todo esse processo, Bruno, me interrompo quando tu achar, né? O processo não pode achar. O interessante durante todo esse processo é que nós não tínhamos dados antes que conseguisse colidir, colimar, para poder pontualizar. Olha, antes do Estatuto, nós tínhamos tantos homicídios assim, assim, assados por uso de arma de fogo e tal, e agora, com o Estatuto, nós temos uma redução. Não se verifica isso, quando a gente começa a analisar de forma matemática a todas essas realidades, não se verifica isso. Assim como nós temos altos e baixos na área da saúde, surgem as epidemias, endemias e tal, e depois se volta a um limite, a uma tolerância, a mesma coisa nós temos na questão dos homicídios. Basta ver o que está acontecendo hoje, digamos assim, no Rio de Janeiro. Há um tempo atrás, quando não tínhamos lá no Rio de Janeiro as unidades de polícia pacificadora, nós tínhamos as milícias naqueles locais. E elas agiam, faziam e aconteciam, também tínhamos homicídios, pelo uso da arma de fogo. Detalhe, naquela época, naquele ambiente, o uso da arma de fogo eram armas de fogo praticamente de uso exclusivo do Exército. Eram armas de grosso calibre, fuzil, metralhadora. O que vem a acontecer? Nós hoje percebemos que os homicídios continuam acontecendo naquelas regiões pacificadas, mas agora as mortes não são mais tanto por grosso calibre, mas continuam acontecendo. Não houve, em linhas gerais, uma redução. Mas se a gente começar a comparar, o que acontece? Com grosso calibre, a pessoa vai chegar no hospital e provavelmente já chega em estado de óbito. Ou seja, morre no próprio local. No local. No caso, agora, como a arma de fogo é o 38, 32, 38, ou pistola, 380, às vezes até acontece, a pessoa consegue chegar ao hospital e ainda tem um certo resguardo e consegue ser resguardado a sua vida. Onde foi atingido, tem uma chance de... Consegue salvar. O que é diferente do grosso calibre, o fuzil faz um furinho na entrada, mas em compensação ele leva quase todo o resto na saída. Essa é a grande metralhadora, a mesma coisa. Então nós temos essas peculiaridades no Brasil. Então a gente pode dizer, ah, está havendo redução dos homicídios? Bom, se a gente começar a comparar o tipo de arma de fogo que é utilizada hoje, sim. Mas nós não percebemos essa redução quando a gente começa a analisar os números, quando começam a aparecer as pessoas nos hospitais, vítimas de arma de fogo. Bruno, se me permite, com relação à questão da arma de fogo que o estatuto veio regular, se tem aquela ideia assim, não, o pessoal começou a entregar a arma de fogo, porque tinha um recurso que o pessoal disponibilizava. Se a gente começar a comparar o tipo de arma de fogo que foi entregue, a gente vai perceber que não eram armas, em linhas gerais, utilizadas pela criminalidade. A gente ouve nas notícias, enxerga nas notícias, diariamente, o tipo de arma de fogo que são utilizadas pelas quadrilhas criminosas. Não são aquelas armas que são entregues, ou que forem entregues ao longo desses anos. As armas utilizadas pela criminalidade são armas metralhadora, fuzil, e inclusive já foi pego aqui no estado do Rio Grande do Sul, bazucas. Por que o cara está trazendo o bazuca para o estado? E como isso entra? Exatamente. Como é que chega essas armas? A gente sabe como chega, mas aí falta a fiscalização de fronteira, falta uma série de outros investimentos na questão de segurança pública que não existem no Brasil. E a nossa fronteira seca no país é muito grande. Nós não conseguimos, em certa medida, um efetivo policial ou mesmo guarnições do exército, seja do que for. Nós não vamos conseguir. A gente pode mitigar isso aí, com certeza, e eles estão fazendo isso. O governo federal, os governos estaduais têm campanhas nesse sentido, têm ações efetivas nesse sentido. Os municípios que fazem fronteira com os outros países têm políticas com relação a isso, têm ações com relação a isso. É pouca gente para muita terra. Mas, se em algum lugar conseguir passar uma bazuca, é um risco que nós temos de forma iminente com relação aos agentes de segurança pública. Porque as polícias militares que vão fazer frente a essa criminalidade estão usando outros tipos de arma. Não as de uso exclusivo do exército, muitas vezes. Um policial militar, daqui a pouco, está lá trabalhando no seu dia a dia, fazendo uma operação ostensiva. E, daqui a pouco, se depara com uma ação criminosa, onde o bandido tem metralhador e fuzil. E ele tem apenas uma pistola, ou, quando tem, um .38. Foi um caso desse em Santa Catarina, que ocorreu, que acabou viralizando, como se diz hoje aí no YouTube, de um áudio de um policial militar que estava dentro de uma viatura quando houve o chamado do COPOM, da Central de Ocorrências, da Polícia Militar, alertando sobre um assalto a uma agência bancária. E passaram o endereço da agência e o policial relatou, não, eu estou próximo, estou indo para lá. Me passe mais informações. E a policial que estava de plantão disse, são cinco homens armados de fuzil. E o policial disse, não vou. Agora, não, você cumpre seu dever. Ele falou, tá louco, eu tenho .38 com seis tiros, tu quer que eu enfrente cinco caras de fuzil. E não foi na ocorrência. Exatamente. Ele esperou chegar todo um aparato para conseguir cercar o banco. Mas não tem como querer brigar. Apesar de todo o preparo que esses policiais têm para esse tipo de ação. De fato, a questão de fogo naquele momento, ela inviabiliza qualquer ação do policial. Não estou aqui dizendo que a gente tem que liberar, enfim. Mas eu estou mostrando o que nós temos de relação em termos de arma de fogo no país. A criminalidade, ela não está preocupada em ter um .38 tão somente. O foco dela é arma de grosso calibre e de uso exclusivo do Exército, muitas vezes. E isso não é comercializado. A população, em geral, quando vai comprar arma, ela vai, enfim, quando ela vai adquirir uma arma, vamos pensar na questão dos vigilantes. Eles vão usar .38. Ah, o grosso calibre que eles usam. Ok, eles vão usar arma de .12, arma .20. E acabou. Esse é o limite. Agora, fuzil, outro tipo de armamento sofisticado, que vem do exterior, inclusive, eles não se têm acesso. A K-47. Cria, exatamente. Você tem uma gangorra completamente desequilibrada. O que garante a segurança no país é, de fato, os treinamentos que os nossos profissionais da área da segurança, seja pública ou privada, recebem. É isso que garante. Agora, com relação aos índices de homicídio, quando a gente começa a fazer essa comparativa... Médio a 60 mil por ano. Exatamente. Aí a gente vai sempre olhar para o número da ponta. Esse é também um equívoco. Quando a gente começa a olhar para o número da ponta, a gente sabe que, bom, a ponta, ela flutua sempre. Existe a questão das sazonalidades. Bueno, nós podemos ter, em alguns momentos, picos que vão avançar a questão dos homicídios. Em outros momentos, vão recuar. O que tem no meio disso aí? Tem uma moda. Quer dizer, digamos que o ano retrasado aconteceu num determinado município seis homicídios. No ano posterior, aconteceram oito homicídios. Ah, então houve um aumento, sim. No ano seguinte, ou no atual ano, aconteceram sete homicídios. Bom, qual é o número que está constantemente acontecendo aí? É o número seis. Essa é a moda. Esse número nós não estamos conseguindo baixar, então. É isso que nós temos que começar a olhar com outra perspectiva no âmbito da segurança pública. Agora, a população, por exemplo, com esses últimos dados que foram divulgados, 60 mil homicídios em um ano em todo o país. A população diz que ela não pode possuir o armamento. A população civil diz, ah, eu não posso ter direito a andar com uma arma na rua para me prevenir de um assaltante, para me prevenir de um bandido, de um marginal. E a própria população crê também que se ela pudesse possuir armas, o criminoso não saberia se você está ou não armado. Isso ajudaria a reduzir esses números ou não? Ou também o criminoso, por não ter uma valorização da vida como nós temos, já pensaria, ele pode estar armado. Então ele chega, mata e depois rouba. De fato, não acontece nenhuma sensação de segurança eu andar armado, como a gente estava comentando. O criminoso, o potencial criminoso, ele vai usar arma de grosso calibre. Então não adianta eu andar 24 horas armado com uma pistola 380, por exemplo, ou uma arma de menor calibre, se ele vai me abordar com uma metralhadora. Eu não tenho como me defender de uma metralhadora. Ainda vai ter essa arma levada. E vai levar minha arma. E provavelmente ele vai vender para os criminosos de menor qualificação, vamos dizer assim, os batedores de carteira. Porque aquele tipo de arma não tem serventia para ele nas ações criminosas que ele faz. O foco dele é arma de grosso calibre para poder fazer um enfrentamento com os órgãos de segurança pública, de fato. Ele sabe muito bem que se chamar os grupos táticos da polícia, eles virão com armamento pesado. Mas muitas vezes esses armamentos pesados não conseguem fazer frente com o tipo de arma que eles usam. Usam até granada. E a gente tem isso, a revelia nas notícias. Quer dizer, eles têm acesso a granada que vem do exterior, metralhadora, fuzil, armamento de última geração. Então, em linhas gerais, a população, se quiser, se andar armada, ela nunca faria frente a esse tipo de cenário. Então, não faz sentido. Eu até posso ter a arma, posso gostar, o meu esporte, excelente. Agora, pensar que eu com uma pistola vou conseguir fazer frente à criminalidade, ou quando eles vêm me abordar, eles geralmente não vêm sozinhos. Eles já têm toda uma perspectiva de cenário também para fazer abordagem, quando eles vão assaltar, roubar, enfim. E, em linhas gerais, a arma deles é tão bem preparada para uso que o leve toque no gatilho já dispara. E muitos casos de latrocínio ocorrem em função disso. Eles deixam a arma tão bem polida, tão bem lubrificada, que o simples toque no gatilho gera uma tragédia. É como se estivesse com o coldre puxado, já não revolta. Exatamente. A espoleta já está quase queimando. Carlos, vou pedir um tempinho para a gente, que nosso tempo acabou nesse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com o programa em pauta, discutindo a lei do desarmamento e quais os benefícios ou malefícios que o desarmamento pode causar na população, em especial aqui dentro do Brasil. E isso volta daqui a pouco.